É rapaziada, carro carregado, amarrado, tudo certinho, demoramos bastante, demoramos bastante para amarrar, porque daí eu estou ensinando o Gabriel a amarrar, porque ele não sabe, nunca amarramos uma carga nem nada, daí eu estou ensinando, tipo ele pegou a manha já, quando amarramos um lado e o outro, se nós amarremos um lado, ele vai para o outro lado, daí eu não vou para o outro lado, ele amarra certinho, daí quando ele vem para amarrar o do meu lado, onde eu estou, ele se atrapalha todo, não sei se ele fica nervoso, ele fica nervoso, eu não sei o que é que ele fica nervoso, se atrapalha, já não consegue fazer o nó, tudo é louco. E eu estou tendo bastante paciência, uma coisa que eu não tenho muita paciência é de ensinar os outros, não sei se é porque quando eu aprendi a amarrar, eu aprendi a amarrar com o Caio, só que daí não foi, como é que eu vou explicar, ele não me ensinou, tipo assim, passo a passo, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo outro, não, ele me ensinou a fazer o paulista ali, tipo, isso ali eu já sabia fazer o carioca, paulista, sei lá, como você chama, chama de paulista, e o paulista eu sabia fazer, daí eu só tinha que aprender o resto, tipo amarrar a carga, eu não sabia fazer, eu só não sabia fazer a amarração, E aí, tipo, ele não, ele não me ensinou, como é que eu vou te dizer, ele me explicou mais ou menos, mas não me ensinou, tipo assim, ó, toda vez que nós ia amarrar, ele me ensinou, não me ensinou, porque eu passava a corda em cima das cargas de Maracá, como a carga é alta, daí eu ficava aí, eu passava a corda, daí, Daí, tipo, eu ficava prestando atenção como é que ele amarrava, tá ligado, tipo, eu passando corda ali, eu prestava atenção, como é que ele fazia o X, como é que ele fazia o sondante, como é que ele arramatava a corda, tipo, eu não amarrava, mas eu ficava prestando atenção, E aí, até que um dia eu me meti lá em amarrar uma carga lá, que daí ele não tava, daí eu fui e amarrei, me bati um pouquinho, mas consegui amarrar, sozinho, E aí, tipo, o Gabriel ali, ele tá, ele tava pegando jeito, só que ele fica nervoso, cara, não sei pra que ele fica nervoso, falei pra ele, ah, assim, é porque tu não tá com o Márcio, Então, o Márcio não tem muita paciência pra ensinar, o Márcio já xinga, já briga, ah, é, eu também não tenho muita paciência, mas eu tô tendo, tô aprendendo a ter, É, mas ele tá, tá pegando a manhinha, já fizemos isso aí pra um botezinho, um bato, Então, pro RR Foods, só esperar a balança se liberar ali, pra, tá verdinho, pra não vazar, Ir pra casa, tomar um banho, aí a mão, como é que fica, o nível, Ir pra casa, pra, pra mais tarde dar, Não tem muito o que fazer, dezembro, que é o primeiro de dezembro, hoje, Último mês do ano, Só tem a agradecer, Bom, no outro vídeo eu agradeço, Esse vídeo já ficou grego, já, É nóis, tchau, esquece, Esquece, pai, Não tem que limpar o patúncio, ó, porque o patúncio tá meio engraxadinho, Não sei mais nem gravar vídeo, Olha, Estamos de volta, tá ativa, Depois de uns dois dias, dois dias eu acho que foi, é, Quebrei o celular, a tela, deixei cair no chão, tava sem capinha, olha, Nunca use celular sem capinha, Use com a capinha, Que eu tenho a barra de tirar a capinha pra, Pra carregar, porque ele esquenta demais, Vendo caminhão, Daí eu tiro a capinha pra carregar, Daí quando eu saio do caminhão, já pego o celular, né, Coloco a capinha de novo, E quarta-feira eu tava em casa, Eu botei o celular no bolso, tava com uma calça de moletom, E, sentei na cadeira, caiu o celular no chão, com a tela pra baixo, Peguei o celular, a tela toda preta, Na quarta-feira, isso, Aí pensa, né, daí eu tava indo viajar, Não tinha como eu arrumar, A sorte que eu tinha um outro celularzinho ali, Tipo, pra ligar pro março, Coisarado, Daí pedi pra mãe levar pra arrumar, Daí quinta-feira ela me esqueceu, Daí sexta-feira eu cheguei em casa, Daí eu tava descarregando a via verde, Ai, eu tô, Eu vim pelo lugar errado, Cara, Meu Deus, O que que eu tô fazendo na minha vida? Tô perdido, cara, Entrei na rua errado, Daí peguei e levei pra arrumar, Ai, mil e seiscentos a tela, Nesses tempos eu já quebrei a tela, né, Mil e setecentos a real foi, E agora mil e seiscentos, Baixou sem pila só, Tá, daí levei, Daí eu fui descarregado, Daí pedi pra mãe pegar, Daí ela pegou, Eu peguei o celular só ontem da noite, Até queria largar um vídeo ontem, Mas daí não deu tempo, né, Mas tamo de volta, Ahn, Vai ter uma novidade aí, Tipo, não é, não é uma novidade assim, Mas é um troço pra melhorar os vídeos pra nós, Vai ficar melhor pra vocês, Melhor pra mim, Melhor pra todo mundo, O Jonathan deu a ideia de nós comprar uma GoProzinha, Tipo, Pra fazer mais vídeos assim, Ah, Viajando, Ah, Carregando, Caminhando, Amarrando, Deva o Pro, O cara bota na cabeça, Aqui pra amarrar o caminhão, Fica mais fácil, Pra fazer vídeo, Sozinho, Pra ensinar as amarrações, O jeito que amarra, O jeito que abriu, E coisa da nada, Daí hoje de tarde, Eu vou lá, Buscar o Pro lá, Pra ele me ensinar, Como é que é de menos, Porque eu sou meio burro, Pra isso também, Aí vamos ver o que é que vai dar, Vai, Vai melhorar os vídeos pra nós, Fazer mais conteúdo, Coisa da nada, E agora, Eu tenho lá, Buscar o Arranc, Do Fiscão, Fiscão Azul, Que se travou, Pra me trocar, Vou ter que trabalhar de mecânico hoje, Ver se pode, Pra acabar, Mas é isso aí, Não tem o que fazer, Eu quero ver se lava o carguinho hoje, Porque tá sujo, E o tempo tá bom, E vai mudar, Pra não levar, Bora lá, Modo mecânico ativado, Trocar o Arranc, De novo, Ao carguinho, Tinha que lavar esse carro, Agora tem que trocar o Arranc, Olha aí, Meu Deus, Sozinho, Velho, Tá arregaçando tudo, Cê tá doido, Vamos ver se consigo tirar o Arranc, Pra, Pra trocar, Olha aí, Serviços gerais, Serviços gerais, É comigo mesmo, Moço, Tinha que ir lá no Jonathan, É tarde agora, E vai se bater, Nó, É tarde, O que é quebrado, Tá tento, Tá baronagem, Moço, Aqui, Tem que ligar a bateria, a bateria para tirar o bichinho aqui ó não tem preguiça mesmo preguiça ó com preguiça eu tô um pouquinho é mais fazer o que como é que o cara vai dizer não tem como né trocar bem de boa também leva nem que leve a tarde toda para trocar esse arranque ai 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 bichão aí pesado que saiu o março levou a caixa de ferramenta e deixou sem nada de ferramenta tem que me girar com o que tem aqui também veio aqui mexendo essa coisa que abriu a tampa não sei para quê ai ela tá tá brava comigo também não sei porquê ontem ontem levei ela no colégio de manhã cedo tava de boa ai chegou de tarde de noitezinho cheguei de noite em casa e já tava de cara virada para mim e hoje também já tá de cara virada e eu não vou correr atrás a polícia ajeitar que erguei essa tampa de novo e já era tem que se botar né tem esse arranquezinho olha rapaziada tem um aqui tem um tava atrás de chave tem agora aqui olha um mecânico sem chave é a mesma coisa que o cara ir para guerra sem uma arma o cara não não consegue fazer nada tô com uma chave ali mas não é meio ruim de lidar porque ali é uma chave 13 e daí como o março levou a caixa de ferramenta não tem como tirar a chave que eu tenho aqui eu tenho um jogo de chave de pito aqui olha só de pito eu vou conseguir tirar esses dois parafusos só que tem um parafuso que é lá em cima e com essa chave que eu acho que eu não vou conseguir tirar eu vou tentar porque daí não tem espaço para botar ela lá dentro vamos ver o que que vai dar eu fui olhando pra cá ver se ele tinha e não tinha ok